Em sala de aula, os acadêmicos de medicina veterinária prestam atenção nas explicações da professora. A semana acadêmica está sendo realizada na sede da universidade que fica no perímetro urbano de Pato Branco e também na clínica veterinária que fica no bairro Frarom. Oportunidade para os acadêmicos colocarem em prática o que aprenderam em sala de aula. A médica veterinária Caroline Luciane Marciniac explica sobre diversas técnicas de fisioterapia em animais. Chama a atenção essa técnica que usa essa espécie de charuto com ervas medicinais. Se chama mocha bastão. Ela é uma erva chinesa de artemísia. Ela tem efeito anti-inflamatório, para relaxar a musculatura também. Através do calor, vai ajudar no relaxamento da musculatura. Depois de bem aceso, a professora explica como proceder. O Rodolfo, vira-lata que sofreu acidente com multifraturas, é o modelo para as demonstrações. Vamos fazer então para analgesia e para processos inflamatórios. Vai pegar os seus dois dedos, vão colocar, por exemplo, o paravertebral aqui na coluna do animal. E vai fazer dessa forma. Você vai sentir o calor da mocha nos dedos. Então, se estiver muito quente nos seus dedos, vai estar quente para o animal. O profissional sabe detectar se o animal está com e onde ele sente a dor. O animal, geralmente, quando ele tem dor, se é um animal bem agitado, que costumava brincar, correr bastante, pular em sofá, cama, eles começam a ficar mais quietinhos. Então, eles param de pular, param de brincar. Às vezes, a gente vai encostar, eles choram ou gritam, reclamam bastante. Já é um sinal de que eles estão com dor. A fisioterapia para animais é ampla e cada vez mais utilizada pelas clínicas para o tratamento e bem-estar dos pets. Ela é bem indicada, inclusive, em casos de cirurgias ortopédicas, problemas neurológicos também. Pode ser no pós-operatório ou até pré-operatório. Se é um animal que tem um problema e vai fazer uma cirurgia, a fisioterapia pode até ser feita antes para ajudar nesse caso. A clínica veterinária é uma necessidade para a formação dos acadêmicos e também para prestar serviços à comunidade. Aqui, os alunos, os acadêmicos do curso, eles têm a oportunidade de vir e participar tanto da rotina clínica como também para os atendimentos que são destinados às aulas. A Semana Acadêmica consolida e amplia as possibilidades de formação do futuro profissional. Trouxemos vários profissionais de diversas áreas para os alunos também terem esse conhecimento. É um evento também que envolve profissionais já formados, que também participam. Então, é um evento que vem também para complementar a formação acadêmica. A medicina veterinária tem um amplo mercado de trabalho. Os campos de atuação, hoje são mais de 80 campos de atuação e trabalham desde o mercado PET, que é um dos mercados que mais cresce no mundo, mas também hoje o veterinário está muito ligado à saúde humana também. Então, tanto na questão alimentar, segurança alimentar, na inspeção, como também controle de zoonoses. Então, é uma profissão que está ligada com a questão diretamente com o animal, mas também com a saúde humana. O médico veterinário está muito inserido hoje nesse contexto.